Eu acho tudo ótimo, assim, me irrita esse jogo das fadas, mas tudo que eu quero é ir dormir irritado com alguma coisa no BBB. Eu acho ótimo, enquanto eu estiver irritado com alguma coisa no BBB, tá maravilhoso. Aí, enfim, teve aquela treta da Lady que a gente falou antes, que puxou, que daí ela puxou, a Fernanda disse que quem havia contado tinha sido o Bin Laden, e que do jeito que ele falou, parecia que a Lady tinha feito toda a movimentação. Aí entra o Bin Laden no jogo. O Bin Laden estava alteradíssimo por causa do Michel ter destruído a carta dele. O Bin Laden não estava bem, já estava meio, pá, pá, ele está nesses últimos dias meio desnorteado e tal. Aí a Fernanda foi explicar o argumento que usou para destruir a carta da Lady, ela disse que chegou para ela, que o Bin Laden foi conversar com ela e entregou que os gnomos iam votar no Marcos. Aí o Bin rebateu, dizendo que não tinha dito nada para ninguém. A Pitel entrou na conversa, disse que o Bin Laden entregou o jogo deles quando disse para a Lady que não queria votar no Marcos. Aí o Bin retrucou, primeira coisa que você tem que entender, a gente não é um grupo, vocês só queriam se proteger e fazer uma contagem de votos, então eu não tenho obrigação de votar em vocês. Se eu entreguei o jogo ou não, eu não jogo com vocês. A Pitel, nesse momento, cara, parecia que ela ia dar um esculacho muito grande no Bin Laden. A maneira, aqui, a gente está vendo ela de costas, mas ela saindo do lado da Fernanda e indo para a mesa com o Bin Laden, foi espetacular, parecia série jurídica, sabe aquelas da advogada andando aqui assim e pai e tal, e ela com uma cara de debochada, cara, ia ser um esculacho, porque ela começou bem, ela começou bem. A gente não tem aqui, mas começou bem. Só que o Bin Laden, ele foi muito esperto, porque quando ele sentiu que ele ia tomar um baculejo da Pitel, ele mudou. Aí ele chamou outro, aí ele começou a berrar, não deixou a Pitel desenrolar, e aí para ele não cair em contradição ali, porque a Pitel tinha argumento contra ele, eu achei que o Bin Laden mandou muito bem também, ô Bárbara. Eu achei, porque ele tirou o foco total ali do que a Pitel tinha para falar, e foi para cima do Michel, que é um sujo falando do mal-novado, como eu disse anteriormente. O Michel fala do Bin Laden ser fofoqueiro, mas ele também é fofoqueiro, ele também já mentiu, então acho que o Bin Laden foi no alvo certo, viu que não ia ganhar ali da Pitel, e foi para a pessoa certa. E o mais legal também desse momento em que a Pitel vai para cima do Bin Laden, é que ela dá a opção para ele, ela fala, eu acho que essa conversa tem que ser só entre a gente. E aí é tipo assim, você vai querer falar sobre isso aqui, e aí ele demonstra que quer, e aí ela vai para cima com tudo. Então seria um grande momento se ele não tivesse tirado o foco. Aí ele desiste. Mas eu gostei muito do que eu ouvi da Pitel ontem, a gente está o tempo todo nessa expectativa de o que mais a Pitel tem para oferecer, acho que faltou ela insistir um pouco e subir o tom, mas, enfim, rendeu uma ceninha boa, pelo menos, que foi espetacular, para além daqueles momentos dela com o Fernando e o Rodriguinho. Aí o Bin Laden foi para o Michel, o Bin Laden conversou com a Pitel, falaram sobre votação, aí o Bin Laden disse que não devia satisfação a ninguém, o Michel entrou na conversa e o Bin Laden reagiu dizendo que o bagulho dele com o Michel era diferente, já que o Michel tinha inventado história. Vou chamar os outros para provar que você é falso e mentiroso. A discussão continuou na presença de outros brothers, o Bin Laden afirmou que o Michel tinha arquitetado para votar na Alain, que falava sobre ele no Sincerão e no Ao Vivo crescer para cima dele. O Bin Laden falou, você é falso, você é fraude, você é mentiroso, seu mentiroso, seu fraude, eu falei para o Rodriguinho que não ia votar nela, eu não jogo com você, jogo com o Buda, você começou a aparecer por causa de um VIP, baixa sua bola plantinha, sua máscara está caindo, parará, parará. E aí ele falou que o Michel, você diz que não vota na Vanessa, mas você queria ter votado nela, daí o Michel o quê? Não, mas aquela era uma dinâmica específica, tal, tal, tal. Aí tem todo esse enrosco dos dois aí que foi bem interessante, e quem que a senhora acha que saiu melhor nessa história? Eu acho que o Bin Laden saiu muito bem, principalmente por ter trocado o foco da treta na hora certa e apontado coisas que são verdades ali sobre o Michel, né? O que eu acho é que tanto o Bin Laden quanto o Michel são fofoqueiros, só que o Bin Laden já foi desmascarado pela casa e não tem credibilidade, enquanto o Michel está com a sua imagem intacta pela casa, né? Então eu acho que é um pouco disso, virou dois pesos das medidas, mas os dois fazem besteira, os dois erram, e a galera acaba passando um pano ali pro Michel. Eu acho que também, da parte do Bin Laden, tem um certo recalque, uma certa inveja pelo Michel ter conseguido entrar ali nos gnomos de vez, né? Coisa que ele circulava, mas ele nunca foi abraçado de fato pelo grupo. E acho que ele se sente um pouco traído, tanto o Bin Laden quanto o Lucas Bipinho. Acho que eles se sentiram meio deixados de canto depois que chegou Raquel e Michel. E Giovanni. Sim, e a Giovanna ficou nessa história toda meio confusa, sem saber direito o que ela fazia, teve até uma cena dela sozinha na cozinha, meio que assim, enquanto o Bin Laden estava no sofá tentando acalmar, uma coisa, um detalhe interessante, detalhe interessante. O Bin Laden, a gente está falando aqui sem muito detalhe, mas o Bin Laden foi pra cima do Michel pra quase dar porra, parecia que ia dar agressão, parecia que ia dar briga física. E o Michel não baixou a cabeça. O Michel ficou falando, sai fora, sou! Sai fora, sou! Aí depois até a Fernanda e a Pitell falaram, pô, Michel, você é o orgulho da sua mãe, não falou um palavrão na briga. Foi um negócio muito engraçado. E quem segurou o Bin Laden foi o Davi. O Davi, que quase também foi agredido pelo Bin Laden naquela festa. Ontem ele estava falando, segura, você vai perder a razão, não berra tanto, segura a onda e tal. E o Bin Laden foi baixando um pouco a bola ali e tal. Aí depois, durante a madrugada, o Davi e a Isabel conversaram bastante com o Michel. Até achei que isso pode ter um impacto interessante no jogo. Eles conversaram muito com o Michel, se abraçaram. O Davi falou, não, você... Nós não estamos jogando junto, mas estou revendo aqui algumas coisas e tal. Foi interessante isso também. Mas... Davi, que a gente falou pouco hoje, teve essa função aí da turma do deixa disso, ô Bárbara. É, eu acho que foi legal ali, porque em momentos que ele foi para o embate, muitas pessoas deram esse conselho para ele. E quando ele vai dar esse conselho agora, de, ó, ameniza um pouco, você vai perder a razão, para de gritar. É uma maneira de mostrar para essas pessoas que ele aprendeu, né, com os supostos erros dele ali dentro. E também de apontar um pouco a hipocrisia, né, de que falavam tanto dele e agora fazem igual. Então, eu acho que tudo isso é positivo para o jogo do Davi. Aí a Diane Santos está perguntando aqui no chat, a Vanessa não teve gatilhos com essa quase agressão? E é isso que é interessante, teve. Ontem a Vanessa falou que ela está sentindo pelo Bin Laden a mesma coisa que ela sentiu pelo Davi. Então, está vindo aí uma nova obsessão. que está, a Vanessa está, a Vanessa fez o recuo de bateria depois de entender que o Davi não está tão errado quanto ela acha, segundo o público. E aí ela está buscando novos enredos ali, de um jeito meio low profile, mas está. E agora eu senti que ela vai apostar tudo no Bin Laden. O Bin Laden passou a noite pedindo para as pessoas votarem nele, que ele não aguenta mais o programa, que ele não suporta falsidade, que ele não suporta mentira, ele quer ir embora. Eu acho, eu acho que o Boninho deveria punir o Bin Laden por isso. Da mesma maneira como o Boninho fez aquele vídeo lá falando que a Vanessa ia ser expulsa se ela não, se negasse a votar em alguém no confessionário, eu acho que isso de ficar pedindo voto, sabe o que ele deveria, sabe o que deveria acontecer hoje? O Tadeu deveria abrir falando assim, ontem eu vi que o Sincerão mexeu muito com vocês, ficou todo mundo meio atordoado, mas alguns falaram em ir embora, só que o Bin Laden ficou pedindo voto, ficou pedindo para ser indicado. E isso não é justo, isso não é digno. Bin Laden, se você quiser ir embora, o botão está verde. E aí deveria dar essa chamada nele. E aí se o Bin Laden vai embora, sabe o que devem fazer? Deveiam cancelar o paredão, porque já saiu uma coisa. Então cancela o paredão. Não é fazenda, Chico Barney. Cancela o paredão e vida que segue, está me entendendo? Então, na minha opinião, desiste, hashtag desiste Bin Laden.